Plataformas e órbitas É necessário pôr os centros remotos em órbita do nosso planeta para poder observar a Terra do espaço. E precisamos conhecer algo a respeito das possíveis órbitas para assim escolher a mais adequada ao nosso sensor remoto. O que hoje sabemos da mecânica orbital começou a ser formulado no século XVI por cientistas como Copérnico, Galileu e Kepler. Uma órbita kepleriana define-se através de seis elementos. Os mais importantes são altitude ou distância ao centro da Terra, que determina o período orbital ou quanto tempo leva a circular a Terra. E a inclinação ou ângulo, que varia de zero no Equador até 90 graus nos polos Norte e Sul. Há quatro tipos de órbitas a escolher em função do tipo de medição que se requer do sensor remoto satelital. Órbita geostacionária, GEO, utilizada em telecomunicações e análise do tempo com atualizações frequentes. Órbita fortemente elíptica, HEO, utilizada para comunicações em grandes latitudes e satélites espiões. Órbita terrestre média, MEO, utilizada para satélites de navegação, como o GPS e Galileu. Órbita terrestre baixa, LEO, utilizada em comunicações e observação da Terra. Os satélites que colocamos em órbita não apenas permitem observar a Terra do espaço, mas também são plataformas de análise do desempenho de instrumentos no espaço em condições de ausência da atmosfera e gravidade. Por essa razão, foram criados satélites que permitem a subsistência da vida, como a Estação Espacial Internacional, que é um enorme laboratório de pesquisa em microgravidade e ambiente espacial. Nessa estação, são realizados diversos experimentos em Biologia, Biologia Humana, Física, Astronomia e Meteorologia, entre outros campos. Junto com a Lua, é o maior objeto em órbita da Terra e frequentemente pode ser visto a olho nu. A Estação Espacial Internacional está em órbita baixa, o que faz com que esteja sujeito a atrito com a atmosfera. Por esse motivo, é necessário ajustar com frequência a altitude e inclinação da sua órbita. Legenda Adriana Zanotto